Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para dar uma dica para você que é dono do Playstation 4 E a dica é simples, não deixe o seu Playstation 4 no modo repouso É isso aí cara, porque o que acontece é o seguinte Quando você deixa ele no modo repouso, o que acontece é isso aí que você está vendo na tela Fica essa luzinha aí dessa cor acesa O que acontece é que o Play 4 fica ali, ele continua trabalhando, ele carrega o seu controle Ele continua baixando os jogos lá na PSN, se você estiver baixando Mas o que acontece, se você sem querer tirar ele da tomada Ou se cair a luz durante o processo que ele esteja nesse modo de repouso A chance de dar problema no seu HD do Playstation é extremamente grande Então essa é uma dica muito importante para você seguir Que você só use esse modo de repouso realmente se você estiver ali por perto Se estiver ali numa situação controlável É meio ruim você, por exemplo, deixar no modo de repouso e Ah, eu vou sair, vou voltar daqui 10 horas É bom não fazer isso, é bom realmente só se for em situações de curto período ali Que você estiver por perto para não utilizar o console Porque realmente a probabilidade de dar problema caso caia energia Ou alguém tira ele da tomada enquanto ele estiver nesse modo de repouso É muito grande Então a dica que a gente dá aqui é para você simplesmente tentar ao máximo Não utilizar este modo de repouso do Playstation 4, beleza? Então é isso, no máximo, não use com moderação Como diriam as propagandas de bebida alcoólica Mas use aí do jeito que você botar a sua conta em risco Então preste bastante atenção na hora que você for fazer o uso do modo de repouso Mas é isso aí, no máximo, a gente vai ficando por aqui Essa era a dica que a gente vai trazer aqui para vocês por hoje Bem rápida, bem simples, mas bem importante Então deixa aquele joinha maroto aqui para ajudar a gente na divulgação deste vídeo Muito obrigado por acompanhar Se inscreva no canal, acompanhe os outros vídeos Siga as nossas redes sociais E também não esqueça de deixar nos comentários aí Sugestões de outras dicas que você quer ver aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, não mais eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo e também Beijo Beijo